Mind Building, o canal com os cortes mais importantes do seu dia, dos maiores conteúdos fitness nacionais. Aqui na descrição estão alguns links de cursos que tornaram esse canal possível. Já curte o vídeo, se inscreve e não esquece de ativar as notificações. Então senta aí e aproveita. Vamos começar. A Vanessa Eloy mandou assim, quais são os benefícios do 5HTP e melhor horário para tomar? Ontem o Renato falou para eu tomar um 5HTP. Estava nervoso, né? Tem uns cara que está nervoso que eu falei, você tem que tomar um 10HTP. Tão nervoso que você estava, meu amigo. É que depois do podcast de ontem eu fiquei pensando, meu Deus, meu Deus. O Renato vai brigar com a Tati, a Tati vai brigar com o Renato. O 5HTP, pessoal, é o 5-Hidrox-Triptofano. Então ele vem depois do Triptofano. Por isso que ele é mais eficiente na sua suplementação. Se você ingere o Triptofano, ele pode virar outras coisas. Ele é um aminoácido. O 5-Hidrox-Triptofano, ele já está um passo antes de virar serotonina e melatonina. Então se você ingere o 5-HTP à noite, ele melhora tanto a serotonina quanto a melatonina. Durante o dia você tem uma maior conversão em serotonina. É importante falar que nessa conversão ele utiliza uma enzima e que se você exagerar na dose, porque tem gente que está ansioso e começa a tomar muito 5-HTP e começa a sentir um zumbi, uma baixa disposição, porque é a mesma enzima que faz a conversão para, se não me engano, não vou lembrar se é a epinefrina ou a norepinefrina ou as duas, mas de qualquer forma, não exagerem na dose. Um outro ponto também do 5-HTP que é legal a gente comentar é que o 5-HTP ele se converte em serotonina e serotonina baixa gera ansiedade, porém a serotonina alta também gera ansiedade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas começam a tomar o 5-HTP, eu já tive relato disso de aluno da consultoria, foi tomar o 5-HTP e aí posteriormente o cara começa a se sentir um pouco ansioso, porque o corpo dele está muito carregado de serotonina, aí aumenta a dose para tentar controlar e piora mais ainda, aí você fala para o cara, corta, aí ele fala, não, eu já estou me ferrando com o 5-HTP, tomando o 5-HTP, se eu cortar eu estou muito enrolado, então muito cuidado com a utilização dele. É bem legal também falar que tem gente que às vezes toma melatonina e fala, olha, eu comecei a ter mais pesadelo por causa da melatonina. Não, a melatonina fez você dormir mais profundo e você lembra desses sonhos que foram ruins, porque o seu psicológico está carregado, está pesado. E aí é muito legal você abaixar a dose da melatonina e colocar um 5-HTP que você melhora o sono e como você tem serotonina, te relaxa e você começa a ter sonhos melhores. Então o 5-HTP como é que a gente costuma utilizar? Normalmente, pessoal, 50, 100 miligramas por dia, para quem está muito ansioso, para quem tem algum problema mesmo, tem estudos que mostram dosais até de 800 miligramas por dia, mas eu não sugiro isso por conta própria, nem ferrando, está máximo 200 miligramas por dia. Se você quer melhorar o seu sono antes de dormir, se você quer controlar mais o seu apetite antes de uma refeição, por exemplo, uma hora antes, porque como ele atua, ele não é um anorexígeno que a gente chama, o anorexígeno é aquela substância que tira o apetite, não, ele é um sacietogênico, ou seja, se o cariano que está comendo essa marmita tivesse tomado um 5-HTP antes, ele iria sentir saciedade mais rápido. Então ajuda também, vamos colocar assim, não no emagrecimento, mas no que promove o emagrecimento, que é você conseguir sustentar uma dieta que às vezes está com menos comida e tal. Mais alguma coisa acrescentar? É legal uma coisa, 5-HTP, você começa a sentir, você já teve aquela sensação de que vai acontecer alguma coisa? Você acorda meio agoniado, angustiado? Está tudo bem, mas parece que não está. Começa a dar até um pouco de falta de ar, aquela dor no estômago, bolo na garganta, Bolo na barriga, bolo na garganta, sintomas clássicos de uma geração dominada por crise de ansiedade. Muita informação, informação rápida através de rede social e internet, muitas informações que vão bombardeando você de preocupação, rede social principalmente, às vezes te rebaixa, você com problema de financeiro, com um corpo indesejado, separado, abre rede social, todo mundo feliz, todo mundo com carrão, viajando, mulherão, ou um cara bonitão, e você olha e fala assim, pô cara, minha vida é uma merda. Sintomas clássicos que podem levar você a um problema de ansiedade. Talvez, se você começar com uma suplementação de 5-HTP nesse momento e desocupar um pouco a tua mente desse tipo de material que te rebaixa, você pode há tempo tratar essa crise de ansiedade e não se tornar um futuro usuário de medicamento anti-ansiolítico. Ansiolítico. 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 Então, toma muito cuidado, porque depois que você entrar nesse tipo de medicação, aí todo o seu organismo e a sua produção de hormônios se adaptam de uma forma que dificilmente você consegue sair. E toda vez que você sai, mesmo que haja um processo de desmame, é algo muito difícil. O medicamento, ele tem uma ação muito eficaz, só que ele entra pra ficar. Não deveria ser assim, né? Mas é raro. A maioria das pessoas que começam com antidepressivo tendem a levá-lo pro resto da vida e vai trocando, às vezes, por drogas. Drogas mais eficientes. Então, sai uma molécula nova, toma isso, tenta isso. Mas sabe por quê, Karina? Porque o pessoal, eles querem comprar um bom humor. Vocês não vão comprar um bom humor. Vocês têm que fabricar um bom humor. A medicação, ela serve pra, como o Karina falou, você acorda e você já está se sentindo mal. E aí, quando você está se sentindo mal, você não consegue raciocinar. Quando você toma uma droga ansiolítica, ou usa um 5-HTP, passiflora, mulungu, valeriana, melissa, tem um monte de substâncias, essas últimas que eu falei, naturais, você consegue raciocinar melhor. Quando você raciocina melhor, você volta pro basal, é o momento de você fazer uma limpeza mental, você conseguir entender o que o Karina falou. Porque às vezes o Karina está falando aqui, você fala, tá, mas como você está muito angustiado, aquilo você não absorve. Então, você volta pra uma situação normal, pra você poder raciocinar e falar, tá tudo bem na minha vida. E aí, você consegue controlar o teu humor e descontinuar a medicação. Só que pra você descontinuar a medicação, é muito mais complicado, do que você descontinuar um fitoterápico. A gente não está aqui dizendo que você não deve tomar a medicação e toma o fitoterápico, não é isso? Não, a gente está falando sobre uma ação antes de você chegar nesse medicamento. Isso, isso. A ideia seria, eu como profissional da área da saúde, você também, a gente pensa no seguinte, a medicação é a última coisa que vem. É o último estágio. Isso, a gente tenta tudo, 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 tudo. Não deu, então a gente não pode deixar o indivíduo ruim. Então a gente entra com medicação. Agora, se você virar refém da medicação, não é legal. Inclusive, falando dela, das drogas ansiolíticas, é muito importante, porque elas são recaptadoras de serotonina. Você não pode usar 5-HTP com essas medicações, porque como ele recapta a serotonina e o 5-HTP aumenta a serotonina extra-circulante, você pode ter um efeito de super serotonina, que é justamente a ansiedade. Então, muito cuidado se você toma ansiolíticos, você não pode tomar o 5-HTP sem uma orientação médica. Isso é muito importante. Bora. E aí E aí